Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui eu falei o biomédico Nathaniel. Estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula, você vai aprender as fórmulas usadas no exame de pesquisa de plasmódios. Vamos ir ao microscópio, vamos ver o campo, vamos fazer a contagem dos plasmódios. E por fim, vamos aprender como lançar os resultados. Então esteja atento no vídeo, em todos os detalhes. Não pule o vídeo e compartilhe o vídeo para outros colegas que precisam das informações que têm passado aqui. Então, tudo de bom para vocês. Sem ter mais nada por vos dizer, se já se inscreveste, ele já esteja o like. Vamos embora para o vídeo. Olá pessoal, como viram aí no vídeo, o tema do vídeo. Hoje a gente vamos aprender como fazer a contagem e dar o resultado no exame de pesquisa de plasmódio. Que é um exame muito, muito importante naquilo que é o diagnóstico da malária. Então, nós temos aqui as fórmulas usadas para a conversão dos plasmódios por campo para milímetros cúbicos de sangue e microlitro. E aqui nós temos aqui as fórmulas que são usadas para a conversão dos plasmódios por milímetros cúbicos de sangue e microlitro. Que numa primeira instância nós temos esta primeira fórmula aí, que é o número de plasmódio contados vezes 500 por milímetros cúbicos de sangue. Dizer que esta é uma fórmula muito, muito, muito boa e importante. Aqui nós temos a fórmula de uma maneira resumida. Aí está mais extensa, que está mais resumida aqui. Podem ver que é o número de plasmódios contados vezes 500 plasmódio por milímetros cúbicos de sangue. E nós temos aqui uma segunda fórmula, que é esta daí, que é o número de plasmódios contados vezes 8000 sobre 200 plasmódio por milímetros cúbicos. Aqui podem ver que está mais também resumido, como podem ver lá na primeira também, do jeito que eu pude resumir. Que aqui tem o número de plasmódios contados vezes 8000 sobre 200, que vai nos dar aí também o resultado que nós tivemos aqui de chifrar. Que podemos ver aqui a nossa unidade, que é plasmódio por milímetros cúbicos de sangue. E nós temos uma terceira fórmula, que é esta aqui, a terceira fórmula, que é parasita por microlitro de sangue igual ao número de parasitas contados vezes 8000 sobre número de leucócitos contados. Então, estas três fórmulas que estão aí são fórmulas para a conversão e a gente dar o resultado no exame de gota espessa ou também dito de pesquisa de plasmódio. Então, são fórmulas muito, muito importantes. Partindo aqui para mais detalhes de cada fórmula, nós vamos aqui, onde nós temos aqui, né, usando a primeira fórmula. Onde nós temos a primeira fórmula, que é número de plasmódios contados vezes 500 plasmódio por milímetro cúbico de sangue. Suponhamos que, temos aí o exemplo, suponhamos que num campo microscópico eu observei 10 plasmódios. Dizer que é um detalhe muito importante, que considera-se o campo com maior número de plasmódio. E já sabes que na aula que está aí no canal, como fazer o exame de pesquisa de plasmódio, lá eu falo que é necessário que o técnico observe 10 campos microscópicos antes de lançar o resultado. Então, eu vou deixar aqui o vídeo de como fazer o exame de gotas espécie aqui nos cards. Vou deixar aqui em cima, vai aparecer aqui nos cards, como fazer o exame de pesquisa de plasmódio. Então, eu vou deixar aqui em cima. Se você ainda não viu o vídeo, então, é só você controlar aqui nos cards, que vai aparecer lá, como fazer o exame de pesquisa de plasmódio. Mas tem mais detalhes sobre isso que eu estou a dizer aqui. Então, se o maior número de plasmódio que eu encontrei em um campo é 10, então, eu vou fazer esses 10 plasmódios encontrados, vezes 500, que vai me dar um total de 5.000 plasmódios por milímetros cúbicos de sangue. Então, esses 5.000, esses 5.000 que é o resultado, o valor que eu vou lançar na requisição do paciente. Então, é mais ou menos isso. Quando eu já fiz os 10 plasmódios encontrados, vezes 500, que é uma constante. Esse 500 que está aí é uma constante, não muda. Está estabelecido assim pela Organização Mundial da Saúde. Então, é algo que eles liberaram para que nós consigamos fazer as conversões e lançar os resultados corretamente. Anteriormente, tinha que se observar os 500 campos, que é equivalente à constante. Mas, hoje em dia, com atualizações de tudo, então, apenas 10 campos é suficiente para que possamos lançar o resultado. Então, partindo para a segunda fórmula, nós temos aqui a segunda fórmula, que é o número de plasmódios contados, vezes 8.000 sobre 200, que é uma fórmula também que é bastante usada. Uma fórmula que, muitas das vezes, já entramos aí em grandes debates, em conferências sobre essa fórmula. Então, hoje eu trago aqui para que nós podamos aprender, lembrar que eu trago aqui todos esses conceitos, para que nós podamos estar capacitados e que, em qualquer situação e circunstância, que nós podamos exercer nossas funções sem nenhuma complicação. Dizer que essas fórmulas que eu estou aqui a citar, o seu uso variam de sítio para sítios. Pode variar em unidade hospitalar para outra unidade hospitalar, centro ou clínica. Então, em uma província ou outra, então, é mais ou menos isso. São fórmulas todas que são fórmulas que estão em uso. Nenhuma dessas fórmulas que eu estou a dizer aqui, ou estou a dizer que são melhores que as outras, todas têm a mesma finalidade. Quem domina a outra pode ficar aquela que domina. E também outra coisa, é muito mais com aquilo que a unidade sanitária implementa. Tem aquelas unidades onde implementaram, né, usar a fórmula de 500. Tem aquelas que usam dessa de 8.000 sobre 200. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer que quando você um dia se deparar com isso, não será um bicho de sete cabeças. É por isso que a gente trouxe aqui, para poder, a gente te veja capacitados para os grandes desafios que se avizinham, né. Então, é mais ou menos isso. Se eu observei 10 plasmódios no campo com maior número de plasmódios, Então, faço 10 vezes 8.000, que eu terei um resultado. O resultado que me dá, vou dividir por 200, que eu terei como resultado 400 por milímetros cubicos de sangue. Então, estes 400 é o resultado que eu vou lançar na requisição do paciente, para depois ele ser encaminhado no doutor. Agora, nesta fórmula, tem algo. Muitas das vezes, pode ser que você estará numa unidade sanitária que usa essa fórmula de 8.000 sobre 200. Supremos que entra doutor novo, né, que onde ele saiu usava a constante de 500 e agora está na tua unidade onde tu trabalhas. O doutor, e você usa essa constante de 8.000 sobre 200. É claro que quando você lhe dá um resultado de 400, vai lhe fazer uma confusão, se ele não souber desta fórmula que estão a usar. Neste caso, ele vai poder vir até o técnico para saber, geralmente, se 400 é quantos por campo. E lembrar que nesta fórmula existe também uma constante 40 de conversão para saber quantos plasmódios por campo. Então, ele vai vir, então ele vai querer saber se são quantos plasmódios por campo. Então, se você fazer os 400 do resultado, dividir por 40, e você vai ter o mesmo valor de 10 plasmódios por campo. Quer dizer que você vai ter o valor de plasmódio por campo. Então, é mais ou menos isso. Aqui nesta fórmula, os resultados geralmente são mais baixos. Pode dar 200, pode dar 150, pode dar 300. É mais ou menos isso. Você repara que na fórmula de 500, quando eu fiz 10 vezes 500, deu um total de 5.000. E você repara que aqui, quando eu fiz a multiplicação de 10 vezes 8.000, depois dividir por 200, nos deu 400. Então, essa é uma das coisas que o doutor pode vir até você para você lhe dar mais explicação, lhe fazer entender se ele não souber. Então, é mais ou menos isso. Vamos partir para a terceira fórmula. Usando a terceira fórmula. Nós temos como a terceira fórmula, esta que está aí, que é plasmódio por um microlito de sangue, igual ao número de plasmódios contados, vezes 8.000, sobre o número de leucócitos contados. Essa também é uma fórmula que é usada, de dizer que esta fórmula aqui, ela tem o auxílio de uma tabela, onde já vem lá, né, os números de parasitas e os números de leucócitos. Então, é também uma fórmula que é muito usada por aí fora. E nós temos aqui como exemplo, né, Suponhamos que esse é um valor que eu tirei da tabela. Então, nós temos aqui 104 plasmódios contados e 232 leucócitos contados. Como é que eu faço essa fórmula, Netanyahu? É simples. Então, isso será parasitas por microlitro de sangue igual a 104, que é o número de plasmódios contados, vezes 8.000, que é uma constante, que é o número de leucócitos contados. Fazendo a multiplicação e depois a divisão, nós temos o resultado de 3.586 parasitas por microlitro de sangue. Dizer que esses 3.586 é o valor que será lançado na requisição do paciente. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Essas são algumas dicas que eu trouxe, que são muito, mas muito importantes. Que quanto mais a gente memorizar, colocar isso em nossa mente, melhor vai ser para nós, para que um dia não ficamos assustados com alguma outra coisa que aparecer. uma dessas fórmulas. E dizer também, se você conhece alguma técnica também de lançar o resultado, uma fórmula, deixa aí nos comentários, me puxa, manda no meu e-mail. Se você ainda não viu o vídeo como fazer o exame de pesquisa de plasmódio, vai lá, procura nos vídeos. Também vou deixar aqui nos cargos. Então, é nós. Tamo junto. Ok, pessoal. Aqui nós temos o campo microscópico, em que na qual eu congelei esta imagem, onde eu fiz a contagem dos plasmódios presentes nessa imagem, um número aproximado, que me deu 98. Eu congelei essa imagem, para que também você tivesse a possibilidade de contar. Depois, vamos, deixa aí nos comentários. É isso que eu consegui contar aqui, porque não é nada fácil. Fazer esse exemplo aqui. Então, você também conta, né? E deixa aí nos comentários o teu número. Eu contei aproximadamente, o número aproximado, porque aqui, sabe que aqui você não tem como fazer a focagem, a desfocagem, para ajudar na visualização, mas é o que foi possível, né? Eu fazer. Então, é aí, vamos, aqui são os plasmódios que estão no campo. São muito visíveis, tem uma morfologia muito boa. Então, é só você também, visualizar eles. E eu ouvi também dizer para vocês, tem a oportunidade, baixa o vídeo também, vai ser muito bom para você, também, ver repetidas vezes, porque é um vídeo muito educativo. Podemos observar que aqui, o campo está novamente em movimento, isso para nos possibilitar ver bem, cada característica, que os plasmódios, nesse campo, apresentam. Aqui nós também podemos ver, algumas células brancas, nesse caso aqui, nós vemos um monócito. Aqui conseguimos ver, de novo, um neutrófilo, um linfócito, e um monócito. E aqui nós vimos diversos, diversos, plasmódios. Então, é por aí, é muito importante, com que, a gente, possa, saber bem, como é que eles são. Ok, pessoal. Estamos aqui, novamente, e aqui, como está a ver aí, no tema, que está aí, estampado, dando o resultado. Então, aqui, através do, do vídeo, que nós tivemos, onde observamos, o campo, onde eu disse, que, o número aproximado, de plasmódio, que eu contei, é, era 98, o número aproximado, não taxativamente, porque, como havia explicado, é muito difícil, porque lá, nós não temos foco, e, então, é mais ou menos isso. Então, a gente vamos aqui, nesse tema aqui, onde você pode ver, como é que quando aqui, preste a máxima atenção na aula, quer dizer, que a partir deste momento, você quer aprender, como lançar, o resultado, vamos usar, os números, que a gente já fez, lá atrás, então, preste bastante atenção. avançando aqui, usando a fórmula, para dar o resultado, entre parente, 1, F, que significa, a primeira fórmula, tudo acompanhando, vemos sempre a regra, e nós, a nossa primeira fórmula, que nós, viemos a usar, é o, número de, plasmodos, contados, vezes 500, por milímetros cúbicos, de sangue, por exemplos, plasmodos observados, aqueles que nós observamos, não esqueçam disso, 98, número a considerar, então, a gente vai fazer, 98, vezes 500, que vai nos dar, um valor, de 49 mil, plasmodos, por milímetros, cúbicos, de sangue, esses 49 mil, por milímetros, cúbicos de sangue, é o resultado, que será lançado, na requisição, do paciente, então, quando você fazer, essa multiplicação, o resultado, que vai te dar, ou seja, você vai fazer, o número, de plasmodos observados, vezes 500, que é uma constante, que não muda, como eu já havia dito, então, um resultado, que vai te lançar, na requisição, do paciente, então, vamos para, a segunda fórmula, que está aqui, que é, que nós usamos aí, que é o número, de plasmodos contados, vezes 800, 8 mil, desculpa, vezes 8 mil, sobre 200, aqui na qual, usando mesmo, o mesmo número, de plasmodos observados, que é os, 98 plasmodos observados, então, a gente, vamos ter, vamos fazer, uma multiplicação, de, 98, vezes, 8 mil, a dividir, por 200, vamos ter, um resultado, de, 3 mil, 920, plasmodos, por milímetro, cúbico, de sangue, primeiro, você vai fazer, a multiplicação, o valor, que vai te dar, na multiplicação, você vai poder fazer, a divisão, e aí, terás o resultado, esses, 3 mil, 920, é o resultado, que poderá ser lançado, na requisição, do, paciente, quando tiveres, que usar, esta fórmula aqui, então, este, é o procedimento, avançando aqui, para a terceira fórmula, né, é a última, da nossa aula de hoje, então, onde nós temos, parasitas, por microlitro, de sangue, né, é igual, ao número, de parasitas, contados, ao número, de plasmodos, contados, vezes, 8 mil, dividido, por número, de leucócitos, contados, que nesse caso, nós vamos ter, como exemplo, os 98, plasmodos, observados, em que, na qual, nós vamos ter, os 14, leucócitos, observados, lembra, o vídeo, lá atrás, que eu marquei, aí, 14 de leucócitos, todo exemplo constante, o campo, que a gente, viu, que a gente, observou, na primeira instância, nós fomos fazendo, os números, aleatórios, mas aqui, a gente, estamos a usar, os números, que, foi mesmo, observado, lá no campo, então, nesta forma, que nós vamos ter, aqui, nessa fórmula, por exemplo, vamos ter, parasita, por microlitro, de sangue, igual a 98, que é o número, de plasmórdios, observados, vezes, 8 mil, e 8 mil, sobre, 14, que se eu fazer, primeiro, a multiplicação, depois, ela vai dividir, por 14, que vai dar, um total, de 56 mil, parasita, por microlitro, de sangue, de sangue, esses, 56 mil, é o resultado, que será lançado, na requisição, do paciente, então, esta é a aula, como fazer a contagem, como dar, os resultados, tudo de bom, para vocês, paz, e amor, se não, é inscrito, no canal, se inscreva, no canal, fazendo isso, vai ajudar o canal, a crescer, e, dando o teu like, também, o YouTube, recomenda, para mais pessoas, então, ele entende, que é um assunto, muito bom, e importante, que mais pessoas, precisam ver, unidos, somos mais fortes, como se diz, então, paz e amor, e até a próxima aula, porque tem muita coisa, a vir, aí, ainda não falamos, de exames bioquímicos, né, então, calma aí, tá a vir, tá a vir aí, tudo de bom, para vocês, até a próxima. Tchau.